Quando falamos de Yonkous e os seus comandantes, comparações sempre surgem na nossa mente. Com o próximo de poderes eles podem estar. Big Mom e Marco mostram um pouco para nós disso e ainda respondem como um almirante pode ser comparado a um imperador. Mas claro que com toda a resposta sempre vem acompanhado de mais dúvidas. Como as chamas azuis de Marco que não tem poder ofensivo feriram Prometheus. E não temos apenas isso, Queen nos surpreende por reconhecer o sobrenome de Sanji. Isso é a deixa para adentrarmos nas origens do trio monstro. Quem é o segundo e o terceiro pirata ao qual Queen se refere como sendo os mais poderosos? Sanji ou Zoro? Quer saber mais de todos esses segredos? Então se liga que eu vou falar disso agora. Fala galera, eu vou entrar no Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. O PC-1008, que episódio fantástico. É muito bom ver o Marco para essa animação atual. Deu ano e aquele diálogo do Queen. O que ele quis dizer com o segundo e terceiro mais fortes? Quem são aí que ocupam cada uma dessas posições? E o Jimbe chegando agora. Como fica o trio monstro? Se a mata entrar para o bando e se altera de alguma forma, assiste até o fim. Porque eu tenho todas as respostas que você busca. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão que é manganático. Dispara o like para dar aquela ajudona. E agora com vocês todos os segredos de One Piece 1008. Nosso episódio abre com o Marco tentando impedir Big Mom de se juntar à batalha de Onigashima. Então eles acabam colidindo. Tenho que rasgar elogios para a animação atual. Pois ver a Fênix em sua transformação é simplesmente belíssima. Marco diz que ainda não tem certeza de qual será o seu papel nesta batalha. Mas ele sabe o quão perigosa Big Mom é melhor do que qualquer outro nesse local. Ótimo diálogo para mostrar que Barba Branca já colidiu com Big Mom no passado. E por isso Marco sabe os perigos que a Mama representa para os mares. Se lembrem que o próprio Gold Roger preferiu roubar o Road Poneglypho, pelo menos uma cópia dela, do que lutar por ele. Bom, o Fogo de Prometeu se choca com o Fogo da Fênix de Marco. Prometeu acaba perdendo e isso é muito interessante. Pois o Fogo da Fênix é um tipo especial de chamas que não tem nenhum potencial ofensivo, segundo o próprio autor Ichiro Oda. As chamas azuis não queimam. Então por que as chamas de Marco causaram danos em Prometeu? O maior aspecto da habilidade de Marco é que ele pode evocar livremente suas chamas que em tradução literal são conhecidas como chamas azuis da ressurreição. Ele se envolve nessas chamas e Marco rapidamente pode se auto-regenerar de quase qualquer dano físico que ele recebe com uma Fênix renascendo sempre. É notado, ou pelo menos implícito, que não importa o dano causado a Marco, ele pode se recuperar pelas chamas, tal imenso poder de regeneração que elas têm. Juntamente com seu aparente aumento na durabilidade quando transformado na Fênix, isso permite que Marco supere ataques extremamente potentes com pouquíssimos problemas. Como a barragem de feixes de luz do Kizaru ou até mesmo um soco de magma do próprio Akainu que tem a fruta mais ofensiva da série que tirou a vida de Ace. Embora as chamas da Fênix não queimem ou se espalhem como um fogo normal, não oferecendo nenhum potencial ofensivo, Marco pode aplicá-las para curar outros aliados. Embora seja mais limitado nessa capacidade e esse é o grande motivo dele não conseguir salvar Ace ou Barba Branca lá em Marineford. Então a resposta de por que Prometheus recebeu dano de uma chama que não deveria causar danos é basicamente pelo aspecto da ressurreição dessas chamas azuis. Prometeu é um fragmento de alma e o que deveria acontecer quando chamas da ressurreição tocam um fragmento de uma alma. Basicamente o que vimos nessa cena com Prometeu sendo praticamente desativado. Claro que Big Mom não deixa barato e agarra Marco pelo pescoço segurando para que Prometheus atire dele com sua flecha doce. E antes de mudarmos de cena com esse Glyph Hanger sobre o desfecho dessa luta. O que eu gosto bastante nesse episódio é que ele não faz nem Marco ou Big Mom parecerem fracos na minha humilde opinião. E dá respostas bem claras sobre nivelamento de poderes. Marco chega aqui para mostrar que os almirantes e Yonkou são iguais. Claramente Big Mom tem vantagem nesse duelo mas reconhece que Marco é alguém que não vai ser tão fácil de derrubar. Provando exatamente o que vimos na guerra de Marineford. Marco duelou contra os três almirantes em momentos únicos. E agora contra uma Yonkou para mostrar que a linha de poder para colocar alguém como mais forte é muito tênue. Marco deu uma fruta maluca e quebrada. E a única maneira pela qual ele foi realmente prejudicado durante a guerra de Marineford foi por Kairoseki. E claro o soco de Garp. Isto só ocorreu porque estava sendo descuidado quando se aproximou de Portugas de Ace. Ele não viu Garp e é por isso que Garp acertou em cheio. Marco é muito inteligente a utilizar a sua Akuma no Mi para minimizar os danos que recebe. Além do fato de que a sua fruta o regenera em uma velocidade exponencial. Por isso o Gorosei olhavam para ele com muito cuidado. Dizendo inclusive que ele era o único que poderia parar Barba Negra pós Marineford. Ele é forte, tem condições de chegar ao topo e mostra bem isso aqui para nós. Mas de volta ao palco principal de Onigashima. Apu ataca as pessoas que o perseguem freneticamente. Mas diz que Zoro e Drake atacam Apu juntos. Ele acaba entrando em pânico. Mas consegue bloquear os dois momentaneamente. Parece que a perseguição a Apu não vai durar muito tempo. Agora temos uma cena para lá de interessante. Queen definindo Zoro e Sanji como o segundo e o terceiro melhores lutadores dos chapéus de palha. Dando uma ênfase para lá de legal e curiosa também. Em Sanji ser filho de Vin Smoke e Judge. Bom, vamos desmitificar uma coisa agora. Quem é realmente o segundo e o terceiro do bando dos chapéus de palha? Primeiro devemos assumir que o Queen não sabe que o Jinbe se juntou aos chapéus de palha. Já que eles só se encontraram recentemente. E é por isso que ele mencionou aqui Zoro e Sanji especificamente como seu segundo e terceiro lutador mais forte. Porém, quem é o segundo? Quem é o terceiro que o Queen acaba mencionando? Nesse momento, é óbvio que o Queen está se baseando nas recompensas que está na sua mão. As recompensas dos chapéus de palha. E sim, Sanji tem uma recompensa maior que a do Zoro. E ele provavelmente pensa que o Sanji é o segundo mais forte. Enquanto o Zoro é o terceiro pela visão da calamidade. Por conta apenas dos números naquele papel. Mas afinal, como fica a Jinbe agora? Por que as pessoas ficam surpresas com o fato do Queen dizer que Zoro e Sanji são o segundo e o terceiro mais fortes do bando dos chapéus de palha? Tem sido assim desde sempre, galera. O que eu posso afirmar é que a Jinbe nunca vai permitir que ninguém mais forte do que esses dois se juntem à tripulação. Quando o Nico Robin se juntou à tripulação. Ela veio com essa posição que a colocava como sendo mais forte do que o Zoro e o Sanji naquela época. Antes de chegarmos às lutas de Enes Lobby com o Franky. Aconteceu a mesma coisa. Então é assim que Oda coloca os dois para evoluir. Sempre inserindo um personagem de poder que possa ser comparado para que ambos possam superar e se aproximarem de Luffy. Caso Yamato forte pra caramba entre para o bando, o mesmo vai acontecer. É preciso lembrar que o trio monstro é e sempre será único. É um termo cunhado, uma alcunha da própria série para definir Luffy, Sanji e Zoro. Bom, e aqui agora a luta entre Sanji e Queen está claramente sendo provocada. Porque Queen deu muita ênfase no interesse da família V-Smoke. Ele conhece o pai de Sanji. Vamos lá, queria deixar até um pensamento aqui com vocês. De como possivelmente toda a tripulação do Kaido foi formada ou pelo menos surgiu. Kaido, King, Queen e os Piratas das Feras. Tudo remete a um único lugar e seu nome é Punk Hazard. Eu pessoalmente gosto muito do arco de Punk Hazard. Acho que o verbo foi um inimigo muito legal e a reintrodução do Lau foi simplesmente incrível. Sem contar todas as explicações sobre haki de armamento. No entanto, Punk Hazard como um lugar merece algum crédito por dar origem a saga Yonkou de várias maneiras. Pois de lá saiu a aliança de Luffy e Lau. Mas não só isso, creio que Punk Hazard é basicamente onde o Kaido veio a formar a sua equipe. Kaido afirmou que foi capturado diversas vezes, torturado e submetido a experimentos. E às vezes os prisioneiros não são enviados para empeudar. Alguns também eram enviados para Punk Hazard. Para os testes como da gigantificação ao qual vemos resultados surgirem em um ano com os Numbers. Kaido foi capturado e enviado para lá na esperança de replicarem o seu poder. Sua fruta mítica toda poderosa. E com certeza lá encontrou o King. E não só isso, o Kaido lá, a Vegapunk o testou e fez experiências com sua equipe. E isso certamente incluía a Queen como parte dessa equipe ou pelo menos próximo a eles. Queen tem conhecimento avançado de todos esses vírus. Algo que já mencionei que é de calibre de cientistas como Judge, Caesar e Vegapunk. Temos então essa conexão do Queen citando o Judge. É bem possível que o Queen fosse quem sabe um dos cientistas da própria família Vin Smoke. Que acabou preso porque na timeline The One Piece, Judge e Vegapunk agiam como foras da lei. E foi nesse período que os dois descobriram o fator linhagem. Quando o governo mundial descobriu sobre essa pesquisa, eles consideraram uma ameaça ao mundo. Um tabu. Vegapunk acabou preso. Judge conseguiu escapar e continuou a sua pesquisa no reino da Jerma. Curiosamente, quando olhamos para os clones ou mesmo alguns membros da Jerma, Double Six, The Judge. A primeira coisa que você pode notar é como os óculos deles são bem parecidos com o que o Queen utiliza. Então, Queen muito possivelmente foi preso por seu conhecimento. Pode ter acabado integrando a equipe The Vegapunk. Que o governo mundial agora monitorava e obrigava a trabalhar para eles. Isso levou a criação da primeira Akuma no Mi artificial de Vegapunk. A fruta do dragão de Momonosuke. E com o tempo, ele acabou se tornando o líder desses prisioneiros e dos experimentos. Como acabamos de descobrir. Eles experimentaram originalmente até criar seres com o poder de Ours. A raça dos gigantes malignos. Os Numbers. Que agora sabemos estarem de posse de Kaido. Eu acredito que eles usaram o termo Oni também para descrever esse projeto. E usaram um crânio antigo de um gigante como seu símbolo. Coisa que vemos também lá em Punk Hazard. Eventualmente, Kaido tentou escapar. E os dois prisioneiros, King e Queen, o ajudaram. Dando início, então, a tripulação das feras. E ambos se tornando seu braço esquerdo e seu braço direito. Eu falo bastante, né galera? Mas bem, continuando aqui. Brook pegou o vírus Oni do Queen. Mas não fez nenhum efeito nele. Já que ele não tinha sangue, muito menos carne. Mas ao contrário dele. O Chopper percebe que contraiu o vírus Ice Oni. Um dos seus braços agora está coberto de gelo. Olha o monstro das devs aparecendo aí. Achei interessante o Chopper mencionando. Talvez possa haver uma condição de por que o corpo acaba congelando. Esse vírus tem algum fenômeno que chamou a atenção do Chopper. E pela sua surpresa. Quando eu penso em o que poderia ser isso. É talvez a composição do vírus The Queen. Será que essa bala usa algum experimento de replicação de uma Akuma no Mi? Se Vegapunk conseguiu reproduzir os feixes de luz de Kizaru. Por que não essas balas podem conter o poder congelante de Okiji? Ou claro, uma outra Akuma no Mi que vai ser apresentada futuramente aqui no arco. Para quem vê somente o anime. Seguro é que você vai descobrir. Para quem lê o mangá já sabe qual é. Mas bem, Marco deve chegar para curar os Onis de gelo. Ele é um médico tentando encontrar o seu propósito nesta guerra. E temos um vírus mortal de gelo. E que talvez as suas chamas especiais possam realmente combater. Talvez possamos entender um pouco mais dos limites da cura de Marco. E ver se servem contra um vírus. Ou realmente só servem para danos físicos. Por fim, chegamos ao ápice desse episódio. Com o Nami sendo jogado no chão coberta de sangue. E o Sope lutando contra a Uti. Ele utiliza o seu Midori Boshi para agarrar Uti. Mas Peijuan morde a planta e salva a Uti. Que o ataca com uma cabeçada brutal. Fazendo o crânio de o Sope se rachar. O Sope frequentemente acaba se machucando gravemente dessa forma. Arabaça, Skypiea, Water 7. Ele eslobe, Dress Rosa. Mas ele sempre consegue se levantar eventualmente. Eu acho legal que o Sope tende a se colocar como sendo um humano normal. Quando comparado ao trio de monstros do bando. Mas ele está muito acima disso. Mesmo que o Sope não perceba ou reconheça. Definitivamente ele não é um humano normal no mundo do One Piece. Visto esses danos que ele recebe. E acaba voltando. Seu crânio sempre racha. E ele sempre se levanta. Há algum segredo que ainda não sabemos sobre o Sope? Se me perguntarem qual é o segredo. Tem a ver com o Haki do Rei. Eu acho que o Sope vai sim despertar esse poder. Mais para frente faz total sentido. Mas bem, Uchi então agarra Nami. Diz que ela está muito brava com o Luffy. Porque ele anunciou que vai derrotar o Kaido. E se tornar o próximo Rei dos Piratas. Uchi promete poupar Nami. Se ela disser que Luffy não vai se tornar Rei dos Piratas. E que cena meus amigos. Uau. Nami realmente acreditava que ela e o Sope iriam morrer ali mesmo. Este não é Enel ou Luffy. Este é Kaido. Ela sabia que Luffy não iria salvá-los. Ela poderia ter mentido. Mas em meio a sangue e lágrimas. Ela ainda disse que Luffy com toda certeza será o Rei dos Piratas. É incrível ver o quão longe ela cresceu como uma personagem. Pode ser covarde às vezes. Mas mesmo em face da morte. Ela não desrespeitou o seu capitão. O futuro Rei dos Piratas. Está enraizado em todos os membros dos Chapéus de Palha. Que Luffy se tornará o Rei dos Piratas. Eles preferem morrer do que mentir ou negar. Confesso que me arrepiei com esse quadro da Nami. Simplesmente fantástico. Uchi está prestes a matar Nami por conta disso. Mas para nossa surpresa. Otama e Komatio aparecem do nada. Komatio morde a cabeça de Uchi. Otama chegou para acabar com esta guerra. Essa é a hora galera. Momotaro e seus Kibidangos chegam em Uano. E esse é o ponto crucial do arco. Para quem tem dúvidas sobre os poderes de Otama. Se funcionam em usuários de Zoan. Não se preocupem. O autor não mataria uma classe inteira de Akuma no Mi. Com uma única fruta. Os poderes são restritos apenas a animais. E claro as Smiles que são defeituosas. E acabam mantendo a consciência do animal. 100% do tempo ativa. Se pegarmos a cena em que Speed não quer comer o Kibidangô. É bem interessante. Porque ela não quer comer o bolinho. Mas os instintos do cavalo da Sui Smiley. Entram em ação e ela por fim acabam comendo. Sua fruta está diretamente ligada ao tema desse arco. Os piratas, as feras são animalescos. E lealdade contra a traição. É um tema principal dessa grande guerra. O poder da sua Komoromi é domar esses animais. E os levarem a trair Kaido. Os números dos exércitos das feras e aliados. Certamente vão começar a se inverter. E é isso meus amigos. Esse episódio foi muito legal. Gosto bastante de Komodo. Ele responde algumas coisas. E coloca mistérios e dúvidas junto das respostas. Mas espero que você tenha compreendido. Como Marco conseguiu ferir Prometeus. Ou o que significa o segundo e o terceiro mais forte. No bando dos chapéus de palha. E se alguém pode acabar entrando e virando membro do trio monstro. É isso. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu. Deixa um like para eu saber. Até a próxima. Olha o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.